Stedley, me diga uma coisa, com toda a sinceridade, embora aquele ambiente não fosse exatamente um ambiente agradável, ao contrário, hostil, com muito pouca gente que a gente gostaria de sentar para conversar, para almoçar, para jantar, uma bancada feminina muito interessante, mas no mais das vezes uma gente muito desinteressante e capageste, você chegou a se divertir, não? Não, aquelas reuniões sempre são muito, como dizem os espanhóis, aburridas, né? Aburridas. Não é o melhor ambiente para a gente falar de coisas sérias, lamentavelmente, né? Porque no passado houveram comissões que se debruçaram seriamente sobre os problemas brasileiros. Mas como essa comissão já nasceu, nate morta, no sentido de que era para incriminalizar o movimento, então, como é que você faz uma comissão de inquérito? Olha a palavra. Comissão de inquérito é para inquirir, né? Pesquisar. Portanto, ouvir os dois lados, né? Ter o contraditório. E eles já partiram do pressuposto. Nós precisamos criminalizar o MST, precisamos criminalizar a luta pela terra, precisamos achincalhar o governo. E, portanto, não foi uma comissão séria. Foi uma comissão que, dada até pouco tempo a sua maioria de extrema-direita, lhe faltou, inclusive, um pouco de sabedoria e de conhecimento dos problemas brasileiros. Note, Juca e os que nos acompanham, que nem sequer os deputados da Frente Parlamentar Ruralista, que são, pelo menos, mais atentos aos problemas agrários, eles não se candidataram e não participaram dessa comissão. Porque eles se deram conta de que aquilo era um fantoche. E, então, lá, eu tive que responder, na verdade, deputados que não conheciam nada da realidade agrária, a não ser a bancada governista. Mas os que ficavam me provocando eram, na maioria, policiais militares, sem nenhuma vivência, alguns que a gente sabe com ficha de milicianos. Então, eles estavam lá para torturar, psicologicamente, pelo menos, e não para entender a realidade do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto